Apenas cuidado para não morrer de rir. A você que está em casa, ao meu adversário que está aqui, eu não trabalho com ódio, trabalho com fatos. O Brasil é maior do que aquele que o comanda. Toma, Bolsar. 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 Não tive dúvida nenhuma de assumir o lado de quem defende o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Bolsar. Leiros, chega de PT, chega de esquerda, chega de mentira, chega de roubo. Nunca mais PT, nunca mais Lula, nem aqueles que são disfarçadamente petistas. Ou que admitem o apoio de petistas. Lula. Cumpriu seu papel. Dino Rousseff. Põe a extensão desse papel. Um papel importantíssimo na democracia brasileira. É um papel... Jair Bolsonaro. Um desastre completo. O pior presidente da história da República do Brasil. Um desastre, uma vergonha para todos nós brasileiros e uma vergonha para o país como um todo. João Dória. João Dória. Mentiroso. Ah, mentiroso? Mentiroso. Se você fosse sincero... Oh, 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 Dória. Era só isso que você precisava fazer. Parou de agosto. Ah, 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 ah